Olá, meu nome é Vilcernay Pereira Silva, sou bolsista do PIBIC, FAPEMA, orientanda da professora doutora Sidnalva Silva Câmara Neres, que acompanha a licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, que é vinculada ao Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão. O presente trabalho tem como tema cotas além do ingresso, análise das políticas e ações desenvolvidas pela UFMA para garantir a permanência de estudantes cotistas negros em seus cursos de graduação. A lei de cotas é parte integrante das políticas de ações afirmativas para negros e é fruto de uma longa e árdua luta do movimento negro contra o racismo e as desigualdades que marcam nossa sociedade. As políticas afirmativas têm um efeito muito amplo, constroem possibilidades de correção das desigualdades raciais, econômicas, sociais, escolares, de acesso a todos os bens e serviços produzidos na sociedade. No processo de construção de possibilidades de superação dessa realidade, a Universidade Federal do Maranhão, através da educação e da produção científica de saberes, assume papel imprecedível, oferecendo à comunidade acadêmica espaços de debates que possibilitam contato com informações, pesquisas e teorias sobre temáticas para o envolvimento e a participação em todos os espaços sociais. Sendo assim, este trabalho aqui proposto nos mostra dados da evolução da permanência dos alunos cotistas negros nos cursos da... Como objetivo geral, temos a análise da execução da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, na Universidade Federal do Maranhão. E os objetivos específicos, analisar a execução da Lei de Cotas na UFMA. Também, identificar as ações desenvolvidas pela UFMA para assegurar a permanência estudantil de seus estudantes cotistas negros. Optamos pela metodologia quantiqualitativa e descritiva, que nos possibilitou maior abordagem para perceber as relações existentes no ambiente universitário, contribuindo para a compreensão da análise do projeto por atividades complementares interdependentes. De acordo com as vagas oferecidas pela UFMA entre 2013 a 2020, ressaltamos que o total de vagas não são necessariamente o total de alunos ingressantes nos cursos, pois nem sempre a universidade preenche 100% das vagas ofertadas. De modo geral, muitos aspectos foram vistos como o perfil racial dos ingressantes matriculados e concluinte das graduações da UFMA, além do perfil racial dos professores. Outro aspecto a destacar foi que os dissentes cotistas negros de todas as turmas ingressantes do ano, de 2013 a 2020, tiveram menor valor de cancelamento ou desligamento em comparação com a ampla concorrência e das escolas públicas. Por fim, concluímos que há argumentos sólidos que mostram a necessidade e importância da continuidade e aperfeiçoamento da Lei nº 12.711 dentro do campo das políticas de ações afirmativas. Como argumentos positivos, o fato de, após a aprovação da lei, estudos como este e outros terem demonstrado a ampliação da presença de estudantes negros nas universidades, além do fato de toda a publicidade e espaços que ganharam as questões raciais no nosso país. E como argumento negativo, apesar da conquista de índices adequados de inclusão raciais, as populações negras ainda são subrepresentadas nos bancos das universidades, principalmente nos cursos mais concorridos. E por fim, as nossas referências. Legenda Adriana Zanotto